Depois de quanto tempo esse corrente do Gói, doutor? Eu saí do Gói de Santos em 2012, dezembro de 2012. A gente está em 24? Vai chorar de emoção. 12 anos. 12 anos depois, doutor? 12 anos depois. E qual que é a sensação de vestir esse corrente de novo? Um orgulho gigantesco de ter feito parte desse grupo e de poder hoje estar prestigiando o trabalho deles, acompanhando aqui na qualidade de deputado federal e dando apoio para eles continuarem essa missão que a gente começou junto. Eu estou aqui como um agente legislativo, fiscalizador, para dar apoio para vocês e acompanhar e ver de que forma eu posso estar ajudando a nossa tropa a melhorar a segurança pública, acompanhando o trabalho lado a lado com vocês. Olha, galera, estamos aqui no Santa Rosa, no Guarujá. Aqui o escritório, pode ver a cadeirinha onde estavam vendendo a droga. Isso aqui é o saco onde estão amarradas as parangas de droga que eles vão vendendo. Aqui, bag de cocaína. Ali em cima, se vocês olharem, tem uma câmera dome. Essa câmera pode ser controlada por via remota. Ela tem um giro de 360. Inclusive, agora ela deu uma mexidinha para focar mais em mim. É o tio da Cunha. Tudo bem? Já são praticamente sete horas da noite e teve uma denúncia de três jet skis roubados. Então o pessoal está abordando. Os policiais vindo até a areia para vir buscar quem está com jet ski roubado, quem está no crime. Então aqui, a Operação Verão, feita por eles, não tem boi. Esse é o exemplo. Isso é polícia. A gente está aqui no Morro da Vila Baiana, um dos lugares mais perigosos aqui do Guarujá, onde teve operação de escudo, atentado contra vários policiais. Aqui é o ponto de comandamento mais alto do morro, né? A gente está no alto. É o que eu falo, como é que o polícia trabalha aqui sem treinamento? Não tem. Precisa de estande de tiro, precisa de colete, precisa de arma para vir aqui proteger o cidadão. Então, extremamente delicado o ponto, extremamente arriscado. É bom a gente sempre estar aqui na ponta da linha, porque quando a gente está lá em Brasília brigando por uma lei, a gente lembra a dificuldade que passa por isso que está aqui. Essa que é a real. Para cima.